A época que eu conquistei a Tainá, eu tava usando a Givenchy, mano. Aí ela sentiu o cheiro do cangote e falou assim, nossa, eu falei assim, gostou gatinha. Qual o nome? Qual o nome? Você chamou ela de gatinho? Gatinha, eu sotei assim, gostou gatinha. Aí ela fez assim, olha como é que ela deu a fungada. Desse jeito, irmão. Você já contou como é que você conheceu ela? Você já contou? Não, a gente trocou ideia pela internet. Você não contou no Matheus da Fé, não? Você contou, já ouvi? Ficou contando o Tainá, eu lembro dessa história. Aí o Aleph lá. Aí você foi na casa dela, você ficou no meio de dois amigos dela, ela ficou com vergonha e você também. Deixa eu contar pra vocês como é que foi de novo.